Toma os mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. O pessoal já está aplaudindo. Se assim que é bom, começamos bem. Eu sou o Eduardo Araújo, estou na companhia de Mania de Fátima Miranda, depois de uma longa viagem aí, a gente está de volta. Tudo bem, Miranda? Seja bem-vinda. Tudo bem, muita paz, Eduardo. Passeando, os ouvintes com muita saudade de você. Nelson Tavares, à minha esquerda. Olá, um abraço a todos. Carlos Alberto Ferreira, também, depois de uma longa viagem, está de volta. Um abraço a todos, todos os ouvintes, a todos nós. Então, o nosso programa, Jornalismo Espírita Interativo no ar, o nome já diz, você deve ligar e participar. Telefone, internet, Facebook, WhatsApp, tem tudo, tudo para você participar. Vamos começar aí. Telefone. Xelinha está a postos 3386-1400. 3386-1400 é o telefone. Você pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 984-86-7633. Também pode mandar o seu e-mail. Também chega aqui nas nossas mãos. É só entrar no site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br. Pelo site, você também pode ver e ouvir o programa. Entre no site, www.radioridejaneiro.am.br. Vai lá no menu. Tocando em menu, vai abrir. Você pode colocar em veja ao vivo. Ou, se você estiver com o seu smartphone, você não precisa mais de aplicativo. Vai lá e toque em ouça ao vivo. Então, são várias possibilidades de você acompanhar a Rádio Rio de Janeiro. Você que está aí no seu Radinho de Pilha. O pessoal do Radinho de Pilha é famoso, né Miranda? O pessoal até falou lá. Sim, é no Francisco de Paulo no Tijuca. Francisco de Paulo no Tijuca. Uma companheira mandou um abraço para você. E ela ainda é ouvinte do Radinho de Pilha. É, o pessoal do Radinho de Pilha. Forte audiência da Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos. Então, que nos acompanham na ZYJ462, 1400 AM, KHz. No AM, a frequência é muito boa. A nossa frequência é excelente. Porém, não é em todo lugar do Rio de Janeiro que pega, né? Zona Sul é muito ruim, mas é ruim para todas as rádios. Zona Oeste também tem problemas, mas Zona Norte, Ilha, Baixada. A Rádio Rio de Janeiro pega muito bem. Você que está no seu carro, nos acompanhando, também pode nos escutar através dos 1400 AM. E, é claro, o pessoal do Facebook, a gente sempre manda um grande abraço. E agradecimentos. O programa Debate na Rio tem sido cada vez mais divulgado e conhecido graças ao pessoal do Facebook. Temos ouvintes no Brasil e no mundo. E o pessoal ajudando, curtindo, comentando e, sobretudo, compartilhando. O compartilhamento é sempre fundamental, porque não podemos ser egoístas, né? Se a gente gosta de alguma coisa, temos que compartilhar. Então, quem está no Facebook, viu o programa, gostou, compartilha. Porque você vai estar compartilhando com outras pessoas que vão ter acesso ao mesmo conteúdo que você está tendo. E, além do que, a divulgação da Rádio Rio de Janeiro, que é o mais importante, que ela se torne cada vez mais conhecida. Agradecer também a todos os que colaboram com o Clube da Fraternidade, que ajudam a manter a nossa programação no ar. Então, se você gosta da Rádio Rio de Janeiro, se você gosta da programação da Rádio Rio de Janeiro, você pode nos ajudar a manter essa programação no ar, se tornando um contribuinte do Clube da Fraternidade. E, agora, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Aquela famosa frase, né? Eu não pedi para nascer. Será que não pedimos? Então, nós vamos ler um texto, que é um texto publicado na internet pelo grupo Espírita Allan Kardec, que diz o seguinte, uma pergunta. Nós pedimos para nascer? Nina era uma criança muito bonita e mimada por todos da família. Não desgrudava dos pais e vice-versa. Mas, na adolescência, tornou-se uma garota cheia de vontades, imposições e afastou-se dos pais. No seu momento de rebeldia e ingratidão, dizia a ela, eu não pedi para nascer. Diz Richard Simonetti, lê do engano. No plano espiritual, não só pedimos, como não raro, imploramos a casais em disponibilidade que nos dessem a oportunidade de um retorno às experiências humanas, reconhecendo-as indispensáveis à nossa edificação e à solução de problemas kármicos. Chico Xavier disse que, quando psicografava o livro Nosso Lar, viu milhares de espíritos que aguardavam por longo tempo a oportunidade de reencarnar. E completou dizendo que deveríamos respeitar o corpo que o Senhor nos concede, porque não será fácil uma nova oportunidade. Olha essa frase aí, prezado ouvinte, olha essa frase do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Ele dizia que devemos respeitar o corpo físico que o Senhor nos concede, porque não será fácil uma nova oportunidade. Continuando o texto, no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, conta a história de um espírito que se preparava para reencarnar, com a intenção de reparar o erro que cometeu como mãe na Terra. Quando encarnada, foi devotadíssima mãe e esposa, mas contrariava a influência do marido no lar e estragava os filhos com excessos de meiguice sem razão. Eram três rapazes e uma jovem que caíram muito cedo em desregramentos e cedo desencarnaram. Após desencarnar, entraram em regiões baixas. Quando esta mãe desencarnou, percebeu que falhou na educação dos filhos. Então, implorou para reencarnar junto deles novamente. Seu pedido levou mais de 30 anos para ser concedido. Observemos que, além de pedirmos, não é tão fácil uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Por isso, aproveitemos bem a nossa encarnação atual. Então, aí, agradecer essa página muito legal do Grupo Espírita Allan Kardec nos falando, né? Será que nós pedimos para nascer? Então, agora, nós vamos aqui trazer a participação dos nossos debatedores para responderem também a pergunta da produção do programa. O Espírito, ele pode participar do seu projeto reencarnatório? Podemos escolher a vida que teremos? Hoje, nós não temos lembrança disso. Mas será que lá no plano espiritual, antes de nós reencarnarmos, nós escolhemos, nós participamos desse projeto reencarnatório? E aí, Miranda, você pediu para nascer ou não pediu para nascer? Por necessidade, alguém em misericórdia, né? Me concedeu a oportunidade. Jesus, no capítulo 14, versículos 15, 17 e 26 do Evangelho de João, é quando Kardec selecionou essa parte para formar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador, o Cristo Consolador, quando ele diz que o Consolador viria nos ensinar todas as coisas. Olha, para que nós possamos crescer espiritualmente, compreendendo Deus, a vida e as nossas necessidades, se fazia necessário que a doutrina espírita viesse com profundidade e propriedade nos ensinar sobre a nossa condição de espíritos. E passa por essa necessidade, compreender que está vestido um corpo de carne, é uma bênção. E para que essa bênção nos chegasse, as nossas necessidades tão gritantes, aqueles espíritos que já têm um nível de maturidade, eles até planejam junto com os benfeitores, aquele momento que virão viver na Terra. Alguns, muitos até, não têm esse nível de consciência. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, tem espíritos que desencarnam e reencarnam compulsoriamente, não sabem nem o que estão fazendo ali. Mas, o ser espiritual, na sua potencialidade, ele não só pede, quanto ele trabalha junto para elaborar as provas e os momentos mais enfáticos naquela encarnação das lições que a vida trará. Agora nós vamos ouvir Nelson Tavares, também respondendo a pergunta da produção do programa. O espírito pode participar do seu projeto reencarnatório? Podemos escolher a vida que teremos? Nelson. Bom, mais uma vez, olá a todos, é um prazer estar aqui junto de vocês. Bom, em regra, nós podemos pedir sim, e a maioria de nós pede para voltar. Há aqueles que, de contrário, resistem a uma nova reencarnação, porque visualizam que a reencarnação será a oportunidade dos resgates dos problemas que ele sabe que constituiu a fase da sua semeadura. Então, eles, visualizando isso, resistem ao máximo à reencarnação. Alguns desses espíritos acabam vivendo o que a gente chama de reencarnação compulsória. São aqueles casos em que, mesmo não querendo, ele é obrigado a renascer. Na maioria das vezes, sim, a gente deseja renascer. E a gente pode escolher a natureza das provas e das expiações, as condições, a família. Bom, eu não diria bem que a palavra é escolher, porque a maioria de nós ainda não tem maturidade suficiente para fazer um planejamento adequado que vise a tudo aquilo de que a gente precisa. Mas nós somos intuídos por espíritos que participam de verdadeiros setores em colônias espirituais. Aliás, existem colônias espirituais cujo objetivo é promover a reencarnação de determinados grupos de espíritos que, ligados por afinidade àquela colônia, precisam desse processo. E intuídos diante de processos que a gente pouco ainda conhece, mas que o livro Missionários da Luz sinaliza um pouco para a gente, nessas situações, a gente, envolvido pelo amor e pela sabedoria desses espíritos que são muito eficientes nesses projetos, nós reconhecemos a necessidade e aceitamos de muito bom grado, até pedindo que a gente tenha a chance de resgatar as nossas dificuldades. Então não é assim. Ah, eu gostaria tanto de passar por uma deficiência física. Eu reconheço a necessidade de passar por isso e eu desejo, porque aqui no plano espiritual eu tenho mais contato e mais consciência da verdade. Então é mais ou menos por aí. Agora acabamos de ouvir Nelson Tavares, já ouvimos Maria de Fátima Miranda, e agora vamos ouvir Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a mesma pergunta da produção do programa. Carlos, o Espírito pode participar do seu projeto reencarnatório? Podemos escolher a vida que teremos? Seja bem-vindo. Podemos participar da nossa programação reencarnatória. Nós participamos, mas foi bem dito aqui que participamos dessas escolhas, mas sob uma supervisão para o que realmente é bom para nós desenvolvermos na nossa reencarnação. Gostei muito aqui da leitura, quando Richard Simonetti diz que essa questão da... Nós não pedimos para nascer, né? Então ele diz assim, isso é um ledo engano, né? Então ele mostra que no plano espiritual não só pedimos, como não raro imploramos a casais em disponibilidade, que nos desse a oportunidade de um retorno às experiências humanas, me faz reportar a uma lição bem interessante do livro Um Modo de Entender, do Espírito Ramédio, e que ele fala justamente, ele chama de reprogramação. Então ele nos diz o seguinte, que com relação a essas questões, né? Vamos dizer assim, nós não pedimos para nascer, né? E essas coisas... Então ele diz assim, ó... Nasceste no lar que precisava. Precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, busca, expulsas, modificas, tudo aquilo que te rodeia a existência. E aí ele finaliza, Ramed, bem interessante quando ele finaliza aqui para nós, ele diz assim, não reclames nem se faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Então, é muito interessante que ele fala assim, essa questão da reprogramação é que requer para nós a necessidade que nós temos da reencarnação para que a gente possa mudar de uma forma para melhor, fazer essa mudança, que essa mudança está em nossas mãos, de desenvolvermos isso na nossa reencarnação. Então, nós estamos no lugar certo. Nós não caímos de paraquedas em lugar nenhum. Costumo dizer assim, não tem nada a ver com essa família, não tem nada a ver com... Nós temos a ver com tudo. Tem um ouvinte aqui, Carlos, perguntando assim, como é que eu faço para ver pelo Facebook? Gente, é só entrar no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, você vai lá no Facebook, lá na busca, digita Rádio Rio de Janeiro. Entrou, você vai logo ver a opção do programa ao vivo. É só clicar e nos acompanhar e não deixe de compartilhar. Conclui aí, Carlos. É, só concluindo agora, que até ele diz assim, busca o bem e viverás melhor. Aproveitando que o Carlos levantou esse assunto, Miranda, muita gente se questiona da família em que está encarnada. Eu não sei por que eu vim parar nessa família, eu não me identifico com eles, ou tenho dificuldades com a mãe, com o pai, às vezes com o pai, com a mãe, com o irmão. Então, aí a pessoa, quando escuta, fala assim, ah, eu nunca escolheria encarnar nessa família. E aí, Miranda, como entender isso? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Rapaz e Mãe, vai explicar exatamente que ninguém está ligado a alguém no seu familiar, biológico, por acaso. Até aqueles espíritos que, às vezes, ele não tem uma ligação direta com aquele núcleo familiar, e é acolhido por aquela família numa proposta de contribuir na evolução dele, nós vamos encontrar a situação em que aquele espírito não tem um comprometimento direto com aquela família, mas ele está precisando encontrar uma alma generosa que recolhe ele para auxiliá-lo. Mas, no grande dia a dia, todos nós estamos ligados ao pai, ao mãe, ao filho, aquele que faz parte da nossa necessidade, para que nós possamos, junto a ele no corpo físico, vencer as animosidades e as adversidades que impusemos a eles e que foram impostas a nós por uma necessidade nossa em outras encarnações. Então, não tem essa a dizer, eu pedi fulano como filho, eu pedi fulano como isso, como aquilo, como irmão, como mãe, necessitamos sim. E quando nós dizemos, eu pedi fulano para ser meu marido, minha mãe, meu pai, já mostra o nosso egoísmo, né? Porque estar ligado a alguém é uma bênção. Ainda que de pronto não saibamos lidar com aquela pessoa. É um desafio para nós. Sabendo que o planeta Terra é um educandário de almas, cada irmão nosso é uma lição ambulante. E nós podemos crescer junto com ele e auxiliá-lo. E aí, Nelson, como lidar com essa questão, sobretudo da família, né? E os adolescentes costumam, com a rebeldia, falar, né? Você que já está com dois filhos aí, com idades próximas, já tem alguns que já estão chegando na adolescência. Aí começa, eu não pedi para nascer, e começa a questionar como lidar com isso. Porque o espírito realmente não lembra. É verdade. Olha, a oportunidade, eu reforço o que Miranda falou, a oportunidade de você reconhecer num planejamento que você não vive aquilo que deseja, mas aquilo que precisa para o teu crescimento, isso é alguma coisa que muitos de nós, em momentos de rebeldia, não consegue reconhecer. Eu estava lendo um livro com a psicografia do Adelson Salles, e que ele vai tratar exatamente disso, porque a questão da autoridade paterna e materna tem hoje uma problemática muito grande. Grande parte desses adolescentes, em geral adolescentes, que falam, ou que rejeitam, a tarefa paterna e materna por conta da necessidade de fazer coisas que eles não podem, porque os pais não deixam, fazem uso dessa estratégia como estratégia de chantagem emocional. E muitos pais ainda não preparados para enfrentar isso, reconhecendo o papel efetivo que tem de educação, acabam cedendo diante disso. Recebo às vezes mães que vêm dizer, ah, meu filho disse que não vai me amar, e aí fica com aquilo na cabeça. Olha, não se deixe levar por esse tipo de chantagem emocional. Faça o seu trabalho, porque quando ele crescer, ele reconhecerá que aquela tarefa era indispensável para o seu próprio crescimento. Não adianta querer conquistar o amor transitório de alguém. É importante que alguém olhe para trás e veja, fizeram comigo exatamente o que precisava ser feito. E aí, Carlos Roberto? Essa questão, quando você coloca, desespíritos, reencarnados, não sei, familiar, e que esses espíritos precisam ali, por essa questão, por essa atração, estarem juntos nesse momento, nessa reencarnação, precisam ali desenvolver algo de bom em seus sentimentos. Sentimento do perdão, do amor, ou seja, buscar esse sentido da felicidade. Mas até para nós, que hoje já ingressamos muitas vezes em líderes de trabalho no bem, estamos buscando todas essas coisas, eu atento muito para os dizeres da nossa querida Madre Tereza de Calcutá, e vou tentar passar a ideia, quando ela disse que a gente vai buscar o nosso próximo muitas vezes longe. Então, ela mostra que o nosso próximo é de estar mais próximo, que se ele chega a morar na mesma casa que a gente, tão próximo que ele está. Então, para que a gente seja feliz, para que a gente busque essa felicidade, para que a gente busque esse entendimento, para que a gente desenvolva esse amor, volta para casa e comece por lá. Entendeu? Então, tudo começa na família. Então, se eu quero alguma coisa de bom para o mundo, se eu quero paz para o mundo, eu tenho que ter essa paz na minha casa. E aproveitar a reencarnação com aqueles Espíritos que estão chegando ali, é o momento de nós começarmos a desenvolvermos isso. A questão dos nossos sentimentos, dos nossos bons pensamentos, ver o outro que está ao nosso lado com um olhar mais amoroso. Vamos agradecer aqui o pessoal que está participando, a Valéria Bente, ela fala lá de Guarapari. Olha que beleza, hein? Um grande abraço aí para você, Valéria. A Cátia de Florianópolis, Maria Clara de Niterói, sempre participando com a gente. A Cristal, lá de Anchieta, um grande abraço, Cristal. A Cristina, Cadê? Cristina Maria de Bangu, também participando. A Sueli, que acabou de ligar. E ela diz o seguinte, Quando os filhos adotivos vêm para a nossa família, até sem sabermos de nada, como é feita essa escolha? Olha que pergunta boa para a gente voltar do intervalo direto para te responder, Sueli. No caso do filho adotivo, como é que ele vem parar? Essa escolha foi feita pelo pai, pela mãe? O Espírito escolheu que ia chegar até a família adotiva? Como é que isso funciona? Então, é bom que o pessoal vai ter tempo aqui de pensar, Sueli, durante o intervalo todinho para responder a você. Mandar um abraço também para o pessoal do Facebook. Aqui é a Jordina Pinto, Luana de Lima, Nádia Rezende. Ô Luana, estou com saudade, hein? Sumiu, hein? Clara, Clarinha Cardoso, Tânia Estidvil, Janete Pereira, Elisete Santos, Humberto Azarit Júnior, professor Humberto, está aí nos assistindo. Um grande abraço, amigo. Andréa Mara, Sander Rezende Dufis, Rosane Martins, Carmen Lúcia, Ângela Madeira, sem acento, né? Sem acento. Vai trocando de novo, Ângela. Rosane Martins, Janete Pereira, eu não esqueço não, tá ligado? É. João Carlos Assunção, Cristina Maria Cardoso, Regina Barsi da Silva, Suzy Batista, Leda Setúbal, Andréa Mara Gomes, Shirley do Rosário, a famosa mãe Shirley, Rosenilda Antunes, Simone Carvalho, Adaílio Silva, Sheila Martins, Maria José de Lima, e tantos outros aqui, Vera Lúcia Veras, Elisabeth Bering, é a nossa amiga que a gente está procurando, será Elisabeth? Elisabeth Bering. É, ela mesmo, Zélia Henrique Palmeira, Elisabeth, liga pra gente. Vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com o debate na Rio, e a pergunta da Sueli de Niterói. Debate na Rio Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido, pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da Fraternidade. Ligue agora para a três três e oito meia um quatro zero quatro. Rádio Rio de Janeiro, AM mil quatrocentos. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone. vinte e um três três oito meia um quatro zero quatro ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR. Estamos esperando por vocês. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP. Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril, no Metropolitano, na Barra da Tijuca. Tema, depressão e suicídio. Como o Espiritismo pode ajudar a combater? Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco, pelo site map.org.br, Facebook MAP Oficial, nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. E informações, Facebook MAP Oficial, e-mail, contato arroba map.org.br, telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de A Gênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de janeiro, um novo homem para um ano novo. Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares. O Espírito, esse viajante entenda sobre a jornada dos Espíritos ligados à Terra, e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates. Esta e outras notícias, você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505, de segunda a sexta, ou pelo site www.correioespírita.org.br. Mudanças na educação para o Brasil avançar. O programa Residência Pedagógica vai apoiar a formação de professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo viés tem modalidade de financiamento a juros zero. O ensino em tempo integral ganhou 500 mil novas vagas. E a base nacional comum curricular foi homologada. São muitas mudanças. Veja o que mudou para você em mac.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Então você já pode e deve participar. A Xelinha está lá dormindo hoje. Ninguém está ligando para ela. Vamos acordar a Xelinha. 3386-1400. O pessoal está tão reflexivo com essa coisa de eu não pedir para nascer que não estão nem ligando para a Xelinha. 3386-1400. 3386-1400. A Sueli já ligou para a Xelinha. Deixou uma pergunta aqui dificílima. O pessoal ficou aqui pesquisando no intervalo. Então vocês se preparem aí. A Sueli perguntou o seguinte. E quando os filhos adotivos vêm para a nossa família, até sem sabermos de nada? Como é feita essa escolha? Então vai segurando aí. Aproveita. Quem tem filho adotivo. Você conhece alguém que tem filho adotivo? Compartilhe o programa. Faz uma chamada para a pessoa. Bota no grupo do WhatsApp. Vamos divulgar aí para todo mundo poder assistir. Você pode continuar também passando mensagem pelo WhatsApp. Mensagem de texto no telefone 9-848-676-333. 9-848-676-333. Pode também ouvir e ver o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radio-rido-janeiro.am.br Vai lá no menu, no canto superior esquerdo. Dá um toquinho lá e coloque em... Ouça ao vivo, caso você esteja com o teu smartphone. Ou veja ao vivo se você estiver no site. Tá bom? Você que está aí no Jardim de Pilha. Um grande abraço para todos. Nas ondas do 1400 AM. Então vamos lá trazer aí as participações aqui agora. O pessoal já se preparou bem aqui. Vocês devem ter reparado, o pessoal do Facebook, que está vendo ao vivo, o pessoal do site, que hoje está mais iluminado aqui, né? Isso é o que, Carlos Alberto? É a prece que você fez no início do programa? Hoje está tudo mais iluminado. Tem uma certa luminosidade hoje aqui no evento. A presença da Miranda. Não fui eu que falei. E a necessidade é tamanha que Jesus duplica o seu corpo. Tá ótimo. A conversa roda, roda. Alguém tem que crucificar a Miranda no final. Deixa ele. Eu vou defender minha amiga aqui. Deixa ele. Eu estou inocente. Foi Carlos Alberto. Eu quero agradecer também aqui o Claudinho, que está botando esse som aí para nos dar uns incentivos. Depois, o Caio, o Caio é o homem da luz. O Caio fez o estúdio ficar mais iluminado hoje. Está todo mundo bonito, mas não passamos pela equipe de maquiagem. Então, está puro e simples, sem Photoshop. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Não vamos fugir. A Sueli botou uma pergunta aqui importantíssima. De Niterói, ela diz. E quando os filhos adotivos vêm para a nossa família, até sem sabermos de nada? Como é feita essa escolha? E aí, Miranda, como é que acontece isso? O acaso não existe. A reencarnação é pedagogia divina. Não podemos esquecer que a nossa verdadeira filiação é divina. Então, a parentela corporal tem o objetivo de ampliar a parentela espiritual. Aqueles que nos chegam pelas vias do coração, né? E tem famílias que, no princípio, não planejam adotar a criança. Mas a circunstância chega de uma forma que agasalha espírito no seio delas. Essa está fazendo uma enorme caridade. Quando nós vamos ler no Evangelho o que significa a orfandade e a tristeza, às vezes, essa adoção é feita pelas circunstâncias aparentes. Alguém ficou largadinho ali e você, em solidariedade, traz para junto da família. Mas existem famílias que planejam adotar crianças, né? E tem criaturas que não têm filho nenhum. E entra na filha de adoção. Eu conheço um casal que, dois meses depois de adotar o bebê, a mulher engravidou. Que coisa incrível, né? É. Entendeu? E a diferença na criação não aconteceu, porque ela não tem o filho adotado. Ela tem dois filhos. A adoção é uma oportunidade que a vida dá para que nós possamos rever, às vezes, aqueles que nós abandonamos no passado. Então, o filho que chega hoje, que você solicita a presença dele na sua vida, é aquele filho que você pode ter abandonado ele ontem, numa situação muito complicada, né? Lembrei do Divaldo Franco, quando ele já estava com a mansão do caminho, cheia de crianças, e um belo dia, largam a criança lá na porta, e ele pensa, meu Deus, mas não tem mais nem lugar, o que é que eu vou fazer? E ele lembra do compromisso com o Evangelho. O que Jesus faria no meu lugar? Então, vai mais um, e agasalha. E o Máscara de Ferro, que era um espírito muito endurecido, que estava na observação do Divaldo ali juntinho, olha para ele e fala assim, não me diga que você já ama essa criança. E ele ainda não, mas vou aprender. E ele toma conhecimento de que aquela criança não chegou ali por acaso. Era a mãe de um espírito que era o gós dele naquela situação de gerar situações de sofrimento para ele. Então, quando nós chegamos junto de um irmão e ele vem pela adoção, às vezes é um espírito que você adota ele cheio de ilusões. Porque tem situações onde você quer ter aquela criança junto contigo, mas você esquece que é um espírito imortal, que traz um passado, e tem necessidade se você não sabe o que vai aflorar ali. Então, tem que chamar Jesus de companhia. Na realidade, somos todos adotados pelo amor do Cristo. Nelson Tavares, também respondendo sobre essa questão da adoção. E aqui o Marcos de São Gonçalo está agradecendo, porque ele também tem filhos adotivos. Gostaria muito de ouvir sobre o tema. Olha, essa questão é bastante complexa. A gente pode até ter um dia só para tratar disso. Mas deixa eu fazer só uma sinalização. O planejamento de alguém adotar um espírito específico é alguma coisa um pouco complicada. Eu vou explicar por quê. Você teria que imaginar que alguém deu à luz a essa criança e que está planejado que ela abandone essa criança. Bom, salvo se for por uma questão de acidente, porque a família toda morreu, aí sim, esse planejamento pode levar à necessidade da adoção. Mas com pais vivos, se isso estiver no planejamento, significa que aquela pessoa planejou dar à luz a uma criança e abandoná-la. Então, isso é mais complexo do que a gente possa imaginar. Mas os espíritos superiores sabem que no mundo em que a gente vive, pessoas ainda abandonam crianças. Então, as pessoas recebem a oportunidade de ter um filho para criá-las. Mas os espíritos conhecem o potencial que aquele espírito tem, o pai e a mãe, de abandono dessa criança. E é nesse sentido, nesse contexto, que as coisas são não planejadas para que aquela criança seja abandonada. Mas para que, em sendo, em esses pais não conseguindo dar conta dessa tarefa, alguém que tem um vínculo muito grande com essa criança, a receberá na condição de filho. E o que é curioso é que a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Não acontecem. Quem já viveu a experiência da tentativa de adoção sabe que você vai visitar, às vezes, vários lugares. Você vê muitas crianças. Você bate o olho numa... Tem uma união, uma conexão que acontece que você não consegue explicar e alguma coisa dentro de você diz muito forte. É essa que eu quero adotar e pronto. Não quero ver mais criança, uma. É com ela que eu vou ficar. Então, isso vem de onde? De vidas passadas, sem dúvida. Carlos Alberto Ferreira. E aí, o Marcos aqui, que tem filhos adotivos, ele complementa a pergunta. Ele fala assim, como fica a posição da mãe que abandonou um filho? E aí? Só para te complicar mais um pouquinho. Não, para você não mexer com o Marcos Camerão. A mãe que abandonou um filho, que não assumiu a maternidade, que não assumiu a sua, vamos dizer assim, a sua prova na orientação daquele espírito, terá lá a sua... terá que resolver com a lei com relação a essa atitude que ela tomou. Mas, com relação à questão da adoção, até me lembro de Maria Magdala, quando ela, passando pelas leprosas, e que eles interpelam ela, é que ela entende o que o Cristo falou sobre a questão dos filhos do coração, ela entende ali quem são os filhos do coração. Então, muitas vezes, nós também vamos de encontro a eles, né? Pois podem também vir ao nosso encontro. Eu tenho um exemplo, né? Eu conheci um companheiro, que ele teve um filho, né? Ele e a sua esposa tiveram um filho. E cinco adotados. Inclusive, uma filha adotada, ele parou num sinal, e ela estava vendendo pequenininha, estava vendendo as valinhas, algumas coisas. E ele chegou, olhou para aquela menina, e perguntou assim, aonde você mora? Aí, falou que ele estava, ele estacionou o carro em algum lugar, falou, você pode me levar na sua casa. E aí, levou lá onde estava a mãe dela, e pediu à mãe para que ele pudesse cuidar daquela garota. E foi mais, foi acho que a quinta filha, que inclusive ele casou, depois dessa filha, eu me lembro que eu trabalhava com ele nessa época. Entendeu? Eu me lembro. Então, veja bem, e todos criados, da mesma forma que o filho, eram todos filhos realmente, eu vou dizer assim, todos filhos do meu coração. Então, às vezes, nós olhamos assim, muitas vezes nós vamos de encontro àquele filho que vai ser aquele filho do nosso coração, e nós vamos adotar. A mãe aceita até, na época ele falou, ela aceita, e ela poderia estar perto da filha a hora que ela quisesse, não teria problema não. E ele cuidou dela até ela casar, e diz que continuou cuidando de todos, assim, da mesma forma. Então, eu vejo essa questão da adoção, essa questão do... Às vezes, não está, pode não estar dentro, dizer assim, dentro daquela programação que tem que fazer. O do abandono, o Nelson falou muito bem, sobre essas questões que a gente tem que... Na programação específica. Específica. Mas, muitas vezes, quem somos nós para julgarmos os desígnios de Deus para que... Agora, Eduardo, nessa colocação assim, e como fica a mãe que abandona? Isso. Aí, nos vem refletir Jesus quando nos pede para não julgar. porque, olha, cada um de nós pense agora no adversário. Aquele com quem você sente-se mal diante da presença, porque existe um choque fluídico. É verdade. Imagina um espírito que carrega no ventre o seu adversário e ainda não tem maturidade moral e não suporta estar em vias de abortar. Mas, consegue controlar-se, não aborta, ainda que largue na porta de alguém. Para aquele espírito, naquela circunstância, já foi um avanço. Não é verdade. Não é verdade? Muito melhor que o aborto, né? Nós vamos ver, até no livro Missionário da Luz, né, a Seja Desmundo, né, a dificuldade, né, para preparar aquela ambiência para ele poder chegar ali com o pai, que ele havia, né, tido um problema no passado, né, o pai para a aceitação daquele, de tê-lo como filho, né? Então, é um processo, é que, ah, vamos programar. Não só nós, além do processo da programação, todo um processo de preparação para aqueles filhos poder chegarem ali. Sim, sim. Naquela situação, naquele lá. É, agradecer aqui ao pessoal que está participando. O Luiz Felipe Coelho, ele disse que ligou só para ver se a Sheila estava acordada. Estava acordada, agora o pessoal está ligando. Ó, a Mara, a Andréia Mara Gomes, ela fala assim, manda um abraço para o pessoal de São Paulo, um grandíssimo abraço, um grande, maravilhoso abraço, e tudo para você de São Paulo, porque a Rádio Rio de Janeiro quer e quer muito atingir cada vez mais os amigos aí de São Paulo. Então, você que é de São Paulo, nos ajude, compartilhe o programa, não só de São Paulo, mas você que está em qualquer lugar ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, vamos compartilhar pelo Facebook, porque graças a essa ferramenta nós estamos chegando aí em todo o Brasil. Então, nos ajude compartilhando. Olha, lembrando da adoção, diga, ficamos refletindo a última lição de Jesus na cruz, quando convidou Maria de Nazaré a adotar a humanidade. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tem mais perguntas difíceis aqui, deixa eu achar aqui, porque é tanta participação. A Maria Silva, ela diz, se existe uma programação no plano espiritual para o espírito encarnar no seio de uma família, por que existe o caso de uma família rejeitar esse espírito? E aí, Nelson? Isso faz parte das escolhas. Os responsáveis pelo planejamento sinalizam o tamanho do desafio. E é possível superar os desafios, porque ninguém coloca sob o ombro de alguém um fardo que não possa ser carregado. Mas o espírito reencarna sabendo o tamanho do desafio. Agora, se ele vai dar conta desse desafio, não. Agora, conhecendo profundamente esses espíritos, muitas vezes, haverá outros que poderão substituí-lo nessa tarefa. Daí vem o planejamento da questão da adoção. Então, pode haver a possibilidade daquele espírito ser abandonado por aquela família? Quem substituirá esse trabalho em outra família? Então, isso pode estar planejado, mas ninguém reencarna para abandonar um filho. Isso tem a ver com escolhas que a pessoa faz fruto da incapacidade de superar os desafios que ele próprio reconheceu que precisava fazer. Mas o livre-arbítrio ainda faz parte das leis de Deus e ele se impõe muitas das vezes como a solução que explica grande parte desses casos. A Veronilda aqui está mandando um abraço para todos. Nós que agradecemos o seu carinho. A Sueli, complementando aqui a pergunta que ela tinha feito, ela falou, ela tem uma filha adotiva, ela era filha de uma funcionária dela, ela nunca tinha pensado em adotar, mas ela caiu de paraquedas na vida dela e isso já tem 51 anos e me deu uma neta maravilhosa que ama muito. Gostaria de saber se nunca pensei em adotar, então por que acabei adotando? É o que o Nelson acabou de colocar, são as circunstâncias que a espiritualidade já conhecia que fizeram com que esta criança chegasse até você. Lembrar aqui também, tem uma dica aqui, para pegar o Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre os órfãos, muito bem, procura lá no Evangelho que tem uma passagem muito boa sobre isso. Allan Kardec, ele na questão 258, ele perguntou aos Espíritos o seguinte, em o livro dos Espíritos, quando no mundo espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, tem o Espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí a resposta dos Espíritos, ele próprio escolhe os gêneros de provas porque há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Tem uma passagem muito interessante no livro Missionários da Luz, os Espíritos estavam conversando junto com André Luiz sobre a reencarnação e chegou uma mulher, um Espírito feminino com um projeto reencarnatório nas mãos e aí ela disse que tinha um erro naquele projeto reencarnatório dela mesma. Aí o orientador surpreso falou, mas o que está errado? Ela falou assim, este corpo está muito perfeito. Eu gostaria de algumas alterações na glândula tireoide. Ela queria não ter o corpo muito bonito. Olha que interessante, ela achava que se ela fosse muito bonita, ela poderia se perder. E aí ela solicita que não tivesse um corpo tão bonito que chamasse a atenção. Aí o problema é o seguinte, como a gente quando chega aqui na Terra não lembra, aí dane a academia, né Miranda? Ele vai para a academia um sofrimento danado e, mas não adianta porque já veio no próprio organismo aquela situação. No caso citado aí, dá a entender que trata-se de um Espírito que tem um certo nível de maturidade mesmo, não é? Mas existem aquelas situações onde quando nos é mostrada a nova proposta, a gente já fica receoso por conta das nossas inclinações. Estava lembrando também do livro Renúncia quando Alcione planeja reencarnar, né, para auxiliar alguém que ela ama muito, mas que está num nível de incompreensão bem grande. E o orientador dela ainda alerta, olha, não faz isso porque você pode não ter êxito, você pode falir. Vários espíritos já faliram nessa proposta. No livro Memórias de um Suicida, Dona Ivone, pela sua mediunidade, conta a história de um indivíduo que matou a sua companheira e que, não é que ele quisesse, ele reconhece que precisava renascer sem as mãos para poder valorizar esse instrumento de aperfeiçoamento. Ó, vamos voltar ao livro dos espíritos para passar para o Carlos Alberto. Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E aí, fica claro que todos nós precisamos encarnar. André Luiz, no livro Roteiro, em 1952, olha que informação interessante ele trouxe através da mediunidade de Chico Xavier. Ele diz que a população desencarnada naquela época, em 1952, era de 20 bilhões de almas desencarnados. E a população encarnada em 1952 eram de 3 bilhões de encarnados. Hoje, nós já estamos quase chegando a 8 bilhões. Então, a encarnação é uma necessidade, mas está difícil arrumar lugar para nascer tanta criança. Aí, algumas pessoas questionam, por que tem mulheres que têm tantos filhos? Porque tem outros casais que não querem. A matemática está por aí. Até hoje, por uma necessidade, por uma questão de você não expandir ter muitos filhos, hoje tem uma série de fatores que você tem que planejar melhor essa situação. Então, naturalmente que os espíritos também, eu acredito, eles devem também ter um plano B com relação a isso. Agora, eu vejo assim, sobre a questão de espaço, embora nós vamos ver superpopulações em algumas partes do mundo, nós vamos ver outra com bastante espaço ainda para receber. Mas aí, a necessidade de cada um na sua reencarnação aqui ou ali é outra história. Então, a reencarnação, ela tem por objetivo a necessidade de progresso do espírito. Então, se tem a necessidade de progresso do espírito, esse desenvolvimento começa dentro da própria família, dentro daquele reencarnado ali. Só que, talvez, o maior problema da, vamos dizer assim, da superpopulação que fala em determinados lugares, ou daquela necessidade da fila para reencarnar, esperando, como diz a própria, o próprio trecho que nós lemos aqui, o Chico Xavier, para a gente cuidar mais do nosso corpo, porque a fila é grande, a espera é muito grande. Aí sim, essa necessidade de você estar ali por uma atração de afinidade com aqueles espíritos, é que terá que ser o momento certo de você estar. Mas hoje, já estamos com oito bilhões na Terra. entendeu? Então, já está tendo mais uma... Agora, vamos ver, a espiritualidade tem sempre um plano e tudo vai dar certo, isso já estava tudo dentro do contexto. E as oportunidades de reencarnação, nós estamos tendo até no nosso Brasil, que é a Pátria do Evangelho, então, o nosso grande hospital que está aqui amparando todos aqueles necessitados que estamos, nós aqui enfermos, vamos dizer assim, em tratamento nesse hospital. Essa fila também tem a ver com a valorização da vida, espíritos que não cuidaram como Chico Alerta e agora estão desencarnados numa fila. Estão desencarnados na fila. A Maria Clara perguntou sobre os espíritos que encarnam com conflitos na sexualidade. Na verdade, os conflitos da sexualidade é em decorrência da própria natureza humana. Nós trazemos de várias encarnações conflitos na área da sexualidade. sejamos nós heterossexuais, homossexuais, bissexuais, todos nós trazemos conflitos na questão sexual. O que nós não podemos perder de vista é o que Jesus nos ensina, de que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e não julgar a quem quer que seja. Até porque todos temos dificuldades com raríssimas exceções na questão sexual. Está chegando o final aí, vamos dar aí considerações finais. Pedindo já perdão, a gente está pleiteando que o programa tenha duas horas de duração ou três, porque a quantidade de participação aqui tem gente que fala assim não esqueça a minha pergunta. Depois a gente vai tentar entrar no Facebook, eu e o Nelson, porque Miranda já foi excluída do Facebook já, e o Carlos Alberto esqueceu a senha do Facebook dele. Então, se alguém puder ajudar ele a lembrar, porque nem ele sabe mais. Miranda, considerações finais. Todos os nossos conflitos têm a ver com o mau uso do livre-arbítrio, seja qual seja a relação. mas Miranda, tu é sucinta mesmo, hein Miranda? Você é boa mesmo. Nelson Tavares, quero ver ser mais sucinto que Miranda, impossível. Procure uma casa espírita para poder estudar. Fora do estudo é muito difícil de compreender a nossa realidade. Fora do estudo não há salvação. É, eu concordo, por aí. Mas não há como a gente compreender a nossa realidade sem estudar. Procure uma casa espírita e estude. Ah, porque eu li em casa, não é a mesma coisa. Isso é fuga psicológica. Vai para a casa espírita e estuda, menino. Carlos Alberto Ferreira. A reencarnação é um princípio fundamental do espiritismo. E o que nós temos a dizer é que Deus não desistirá de nós. Pode ter certeza. A campanha Volta Miranda no Facebook está crescendo aqui. A Clara Clarinha falou está com saudade dos seus gatinhos que você botava as fotos. Está vendo? Então, mandar um abraço para a Nádia Rezende, para a Clara Clarinha, para a Márcia também, a Marta Paula, dizendo, sou filha adotiva e dou graças a Deus. A Tânia, a gente te devia, muito obrigado. Serlei Santos, eu que agradeço. Eliana Vilela, Ana Maria Machado Liri, um grande abraço, minha amiga. Luiz Felipe Madeira Pereira está assistindo, já acordou a Sheila. Minha querida amiga Lourdes Viana, Valdenir Cruz, grande Valdenir Cruz, que dirige aí o programa Ouvindo Você, às sextas-feiras, às 13 horas. Por falar nisso, hoje tem... Ah, eu queria convidar vocês, obrigado, eu e Miranda, convidar vocês para assistir hoje, às 17h30, né Miranda? Momentos com Joana de Ângeles, novo formato, nova forma de estudar, Joana de Ângeles, o programa hoje vai estar muito especial, aguardamos vocês. Não percam, em 17h30, Carmen Machado, um grande abraço, aproveita e manda um abraço para o Matheus também, Rafael Vale, Ale Oliveira, um grande abraço, minha amiga, Angela Nunes, minha chefinha, olha ela aqui, grande abraço, Angela, Tânia Steadville de novo, só dá ela, Denise Lima Simerman, grande abraço, minha amiga, Nádia Rezende, Edilane Padovino, Eliana Vilela, Vera Fontes, Vera Nardassi, Marco Antônio Pereira, e o Marco Antônio aqui incentivando, vamos compartilhar isso aí, Marco, vamos incentivar o povo aí, Leonilda Duarte, Marisa Arruda, Ivanir Barbosa de Jesus, Jorge Luiz do Carmo, esse cara aqui sabe tudo de Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço, Luiz Felipe Coelho falando lá, Miranda, você é espetacular, só Deus na calça, só Deus na calça, ó, já passou o tempo, agradecendo ao Claudinho, agradecendo o Caio, agradecendo a Cheilinha, que foi mantida acordada aí, pessoal ligando bastante pra ela, muito obrigado, quinta-feira tem mais debate na Rio, com André Afonso Monteiro, e sua equipe maravilhosa, com Moisés Santos, Fernando, a Denise, Disseu Machado, e a Nádia do Couto Vale, é muita gente, mas só gente boa, muita paz a todos, e até lá. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade, seja você também um elo forte, ligue e faça parte.